O seu galo quebrou a perna? Então não se preocupe porque aqui tem jeito pra tudo. Eu digo é cuida, menino. Agora vamos para os materiais. Isso tudo você tem fácil, fácil na sua casa. Se segura que essa é mais uma do Rei da Gambiarra. Primeiro a gente vai começar limpando o ferimento com aquela coraça, depois a gente vem com óleo de coco e dá aquela passada. O óleo de coco, além de servir como cicatrizante, ele também vai impedir que o algodão fique colado na canela. Se você não quiser usar o algodão, também pode usar espuma de colchão. Dá no mesmo. Mas a bola da vez aqui é o algodão, vamos lá. Tira uma pequena tira que é hora de enrolar. Lembrando a vocês que antes de fazer esse processo, é bom alinhar a canela. Deixa o osso bem retinho. Assim quando ele calcificar, ele não fica todo. Com dois palitos de picolé, nós vamos fazer aquela tala. Bota um na frente e um atrás e dá aquela apertada. E nada de colocar cordão ou fita isolante, tem que ser esparadrado. Você não deve puxar, esse lugar tá machucado e o animal vai sentir dor. Então faça o mesmo processo de armar um galo, vai enrolando e fixando. Mais uma dica importante que eu não tinha falado. Você não pode deixar essa ave misturada com as outras. Procure deixar ela separada e de preferência em uma estufa. Assim a recuperação vai ser bem eficaz. Em um curto prazo de tempo. Pronto, agora eu já ensinei como fazer a tala, agora vamos pro medicamento. Você pode dar vassourinha também, é um tipo de medicamento que serve pra colar os ovos. E pra quem não sabe o que é, é um tipo de planta. Agora pra evitar que o animal fique sentindo dor, três gotinhas de tipirona em oito em oito horas. Durante oito dias. E a recuperação não demora muito, no máximo dez dias. Colocou na estufa, chorou viola, é só esperar. Cuida!